Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas sei que logo vou sair Tu estupis, pergunto, mais medo que eu sou E tira a onda no palco, como é isso E agora no trono, tu vai me dar o contido, Tony Cardi Lá tem seu lado ruim, e também seu lado bom Equilibrado, porém ter se equilibrado Tu tem que ficar ligado, e só dobra a atenção Eu não falo isso, porque tem soca de tiro Se uma bala perdida pode encontrar você Virando a esquina, vejo uma forte neplina Hoje é dia de comprança, quem bebe vai morrer É embaçado morrer no mundo do crime Não quero mais viver nessa contramão Nesse fim a bala não é de festim E dependendo onde acertar, tu não levanta mais do chão E o público todo, essa grande curta metade Não forneceu o colete pra mim na cena atuar Fica difícil encarar essa esposa